E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Tamo vamo assim, vamo assim, vamo assim Um, três, dois, um, RIMA! Cada hora, né parceiro? Pois eu tô na rua, não na Netflix Você falou que eu tô na internet, só porque bizarrismo e citei o Matrix Só que o meu Matrix é diferente, até porque eu sou favelado O Matrix não é do cinema, é do Play 2 se for de travada Você falou, tô um filho dela, que racionais e que sabia Seu filho quer ser a nóis, olha que ironia Já era humano, pode ser certeza que a vara do artigo, descompeta, você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a treta da vida é sempre sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão Ai, tem um rap de garçado, é parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu tô com toda uma guardinha e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita, descompeta Eu já vi uma bala 2015, muita treta Agora só meu parceiro, eu consigo fazer no meu Stein Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi Não vai calma, não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala boca que eu tô persistindo O Cauã, 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 o Cauã Cala boca que eu tô persistindo Você não me viu porque Zeta Vigal tá me assistindo Preste atenção do moleque, não tô por hip hop Cante é oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu sigo aqui fazendo a rima e eu trago aqui pros moleque Tava quietinho assistindo Você fazendo freestyle Só que não era isso do vagão O vagão não tem fighter, vamos fazer live Que legal, meu garante, tem ideia Nas graças da Deusa, quem tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu marido, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganhas grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha E mais onde vagão, campeão Da linha vermelha 3, 2, 1, e aí Pra te puxar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que se aperta a mão de gordinha Já é, meu marido, você me irrita Do vagão que eu respeito É o salvador que tu imita Palmas, amigo, que vai dar um sono Desfaçou o yoga, mas você não tá no nível Pra ganhar do spike vai ter que mostrar Que seu é um MC flexível Enquanto eu vou te mostrando que o flow é de navalha Vai ter que se deslobar pra ganhar nessa batalha O flow é de navalha Isso que geral viu Já que o flow é de navalha Sua vida tá por um fio Sei que você tá vivo Não pode ver E pra baixar o nível Eu sou pra cega de você É na moral, meu mano Por isso você se arrepia Minha vida tá por um fio Mas eu curto essa energia Enquanto eu posso reter por aqui Não pode falar Cuidado com esse fio Que é o mesmo que vai focar Ele fala de energia Que coisa engraçada Logo o yoga super choque É energia pra quebrada É energia É energia Yoga aqui tá de lacoste Orochi não é seu estado Então vai sentar no cofre Orochi não é seu estado É uma vez que vai pro suz Eu vou pro pôr Senão meu mano Eu trago a luz Eu mostro pra você Que cê é fraude Super choque do boeiro Eu vim de baixo Porque o spike é underground Tem que ser underground, né, cuzão Já que cê vem do boeiro Só que é de ratão Só que é do boeiro Só que eu mostro um argumento É na lata de lixo Que tal pode separar dentro É, lá vai ver Eu faço rap Colorinho preto E velho pintando a lata de gente Quando eu faço rap Por aqui inteligente Jet amarelo Para platinar teus dentes Preto e branco Na linguada Eu tô nas feio Tipo a parede braga O bicho nas faz Aqui nessa parede Não entendendo Agora que eu te esmoco É que eu vim de MC preto Pra bater no MC Que branco Palmas pra batalha Sua linda Palmas pra batalha Vai, mano Jet selo Jet selo Jet selo Jet selo Jet selo O Johnny é o MC Que ele sempre fica no quase Todo mundo veio sem rimar E você mandou um pau Logo na primeira fase É triste Acontece e existe Coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara E te bato Eu te mostro que você tem limite Você tá no torre agora E você agora Tá voltando Nas antigas Eu te assistia Hoje eu sou o cara Que te anda matando Você é o cara Que tá se bolando Você é o cara Que xinga igual íngua Você é o cara Que tá com tanta fome Que tá comendo A própria língua Você tá recolando demais Big Mike E se põe no seu lugar É a primeira vez Que eu vejo uma pessoa Que pede pra apanhar Pelo amor de Deus Bordão Tu falou que você Me assistia Olhando você Gordinho Que é tudo Parece minha tia Tipo pensando maneiro Mas não sei Pederastia Vou te botar pra dormir E tu salta a pôr da meidia Eu só acordo meio dia Mas sua rima é decorada Você fala de meio dia Hora de almoço Hora que eu te acordo E como de porrada Eu pareço sua tia Lá com o bigão Igualzinho a sua tia Porque na minha frente Você vai ouvir seu irmão Meidia A hora que ele vai almoçar Meu mano Foi que ele falou na rima Então meidia É a hora que o bigão Sai de um restaurante da China Então fala que caça bigão Tá ligado que eu mando sem gracinha Explode a comida Debaixo da teta E vende quentinha Eu tô parindo o que Cê não tá vendo O que que tá acontecendo Graças a paz Eu tenho dinheiro Pra pagar E se eu pago bem Eu vou comer mesmo É triste a quentinha É triste o seu fim assim Que se foda Você fala do meu amor Você só fala Quando você paga ele pra mim Certo mesmo Entendeu esse bagulho Que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando o tempo E comer pelo tempo Que a gente passava Era fome O bagulho é esse mesmo Meu mano Sabe agora Qualquer do proceder Eu acabo contigo Mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac Pra você Pagando o Big Mac pra mim Só que desse jeito Essa rima é muito fraca E é ruim Eu disse que te assistia Johnny Eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser um MC gordão Do que ser um MC olho gordo Porra meu mano Cê sabe que agora eu não me explano Se você é gordão É porque tu é olho gordo Pensa eu falar pra tu meu mano Você tá até de brincadeira Sabe que é verdade Sua coroa colocava fadeado na geladeira Eu laçava de bar De permaneça Ei Todo mundo vê que é segunda Ela é terça Eu vou me pedir um geral fio Já tá fazendo bate-cabeça Então pode fazer um bate-cabeça Fio como gelo Se eu sou pesadelo Hoje Copa de urânio Eu vou rachar seu crânio E vai ficar igual o seu cabelo Ei Cê não entendeu meu amigo Porque agora eu mato você no improvisado Tô assinando letra Eu assinava artigo Mas agora mano Cê sabe que é complicado Eu tô fazendo isso aqui pro que eu quis Não porque eu fui predestinado Hoje eu tô matando meu inimigo Cê para o jeito do primo Cê para o certo errado Ei Cê para o certo da partida Porque você olha pro teu próprio pivo Tudo dividido Cabelo Corpo do Neo E o meu cachê com meus amigos Não se compreende Cê tá te matando meu parceiro E você só tá de drama Eu sou Medido lá de passado O monstro embaixo da cama Do monstro embaixo da tua cama Você vai ter que entender o que eu faço aqui Eu te mando pro além Entrei embaixo da cama Mas lá no chão Quando entrei debaixo dela Agora tem Agora tem Só que não entende que eu tô calma de longe Cê divide um copo com seus amigos Eu divido com a minha coroa Ligo de copo que é um monte Mas quem que você acha que cê tá chamando de amigo Meu parceiro Por isso que essa resposta da aposta É você que tá escolhendo o errado Os amigos Do tipo que dá facada nas costas Eu não Eu sei quem tá comigo Desde o começo Por isso agora ser cuzão Amigo que aligo Eu chamo de irmão Porque minha família É desde muito antes da visualização É só com a linha Mas você tem que entender Que eu pronto pro caô Você tá achando que você é que tá impure Amigo da provardia Nem Jesus escapou Isso E você nunca entendeu O que eu tô te matando no improvisado Muito concentrado Eu olho pra frente Mas sempre tô atento Se quem anda do meu lado É isso mesmo Sempre atento com quem tá do meu lado Por isso que pra mim você foi alienado É Mas eu acredito igual Jesus Que cê morra traído Mas não morra desconfiado Deixe o saco e não traí Por isso que agora cê toma taca E me chame até de novo Mezendo pelo buraco da mão Eu cheguei e tosse uma fraca Morro 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 Cê não entendeu Que foi um soldado Que não era juda Que te prender Cê tava com o seu cunho Na mão A diferença da minha fé É que eu não precisei ver Aquele que viu que eu Aquele que não viu morreu Agora cê entende Que você nunca mais ressuscitou Pois você não é Jesus E quem te matou cê eu Como que eu não ressuscitei A ressuscitação é metafórica Por isso eu sou d'Artagnan Cê me mata hoje E se inspiraram em mim Vão nascer três maloqueiros amanhã Cê não é entendente Que eu bote batendo Eu sou a rima cuja Eu tava cego dentro da esquilidão Mas Jesus me quer voltar a enxergar com a base suja Firmeza é Zulu Nós já começa Cê tirou hipopais Que controvérsia Cê não é resposta Ou na taxe Se cê buscar sem ideia Cê sabe como é Só sente o back Incluso não sinta a alcatéia Se quer ser o Lyon Então fica tranquilão e calma Só duas Baixa Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais plato verso E eu te quebrar Na onde eu fizer meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relembrar os coro Que eu te entregava No Largo da Batalha Ae Dá um milhares Cê é caralho Vamo porra Vamo O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no Largo da Batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no Largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender Já falei sem embasa E nada por mim lá Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Sabe a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vim pra te tirar Cê acha que isso é bola Não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira Só pra você entender Que faz o pão E nada por mim Só pra você entender E agora nós faz o pão E naquele dia eu prestigiei O Pocket Show Até porque você já se entrega Ganhei você usando a camisa do seu grupo Fogo Alfavela Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix tempo inteira Ele ganhou porque era forte O melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes cê nunca ia tê-la Até porque cê sabe Pode pá Se você tivesse feito um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo A atitude snobre Palmas pra batalha família Aquele jeitão Então Matar o prato com facilidade Tem um tempo que eu não rima Mas eu tô aqui Explicando e exemplificando Sempre feiti a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu explano o Brasil Tem que ter feito Mas não é cachorro de raça Por isso que eu te bato no trio Demorou rapaz Eu vou te bater Tá ligado Que abaixa a sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo Que cê não rima Demorou Então agora cê perde pro prato Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que cê não rima Faz tempo que você tá Despreparado Não vai ser porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aumenta seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu sei é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado O que eu sei é a passada Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que é o compasso E toda vez que eu piso na uma cara Faço grito e me diz Não Cê falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Cê joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida O que você sabe que cê vai perder Esquima da batida Só que eu posso dar uma cara E agora eu aproveito cê Só um orgulho cê tem que entender E agora tá tudo bem Se o progresso dos outros não te geme de inspiração Cê vai fazer quê? Só pra você entender Isso que eu digo agora Esse que é o proceder Tipo de MC que só fica puto com o progresso dos outros Eu só falei que não agrega na minha vida Eu posso pegar como uma inspiração Pra poder fazer rima em cima da batida Mas sabe como que é? Sua vitória não é a minha Eu faço a minha Então pera um pouco Não vou agregar na sua inspiração Não faço por folhinha Pra poder fazer rima Pra poder fazer rima Pra poder fazer rima